Gente, começando mais um novo vídeo de Metroid, Super Metroid, apresentado por mim, Tropical Angel. Para o vídeo já que você deixa o like e aperte o botão de inscrição para mais detonado, mano. Vamos pra cá, botei pra crateria. Agora só uma de monstros. Oi, ele veio, Dan. Vai recuperar o vídeo. Ai, tchau, caí. Juro, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, mano. Caralho, tá muito difícil de controlar isso aqui, velho. Vamos lá. Ah, não é possível. É porque eu não tô achando com os botões ainda, velho. Esse palmo é assim de atirar. Olha o que que aconteceu. Esse palmo é assim de atirar. Eu não tô aqui como que você pula no B, velho. Aqui eu tô pulando no A. No Mario também pula no B. Aqui eu tô pulando no A. E eu não gosto de customizar o controle. Eu gosto de um controle padrão. Vamos lá, pra quê? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não consigo fazer nesse pulo aqui, velho. Ela gira. Tô dando só um pulo. Ela fica girando. Ah, brincadeira, mano, isso aqui. Ah, brother. Ah, brother. Ah, brother. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não faço. Não faço. Não faço. Não sei lá, você é uma mista. A gente tem medo. Não sei lá. Não sei lá. Acesse o mapa. 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 Acesse o mapa.